Música Tapera TV, seu canal de informação na web na cidade baiana de esporte de aventura Santa Terezinha Santa Terezinha vai se despontando agora uma capital baiana de esporte de aventura e está acontecendo, hoje é o terceiro dia o Subacém, vamos conversar aqui com o Yuri Brito secretário de cultura Yuri, fala pra gente, terceiro ano do Subacém Bom dia pessoal da Tapera TV o seu canal na web, a gente agradece primeiramente a Deus por estar realizando a terceira etapa do Subacém em nossa cidade sabemos que no início não foi nada fácil você iniciar uma gestão e já receber logo de primeira um grande evento, um desafio imenso eu creio que o desafio de estar organizando o Subacém em Santa Terezinha está sendo o mesmo desafio dos atletas nas trilhas da Serra das Boias nas trilhas dos Inselbergues então é um grande desafio e isso a gestão do nosso prefeito Zé de Zila abraçou nós da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo abraçamos também e fomos à luta junto com a Federação Baiana de Ciclismo fomos a Salvador entramos em contato com o governo do estado o prefeito a todo momento se mobilizando em Salvador mobilizando a toda a equipe do governo do estado para patrocinar o evento para ajudar no evento e a gente como secretaria trabalhando para organizar o evento na organização na recepção dos turistas dos atletas em nossa cidade dos visitantes principalmente e fazer com que a comunidade entendesse o que é o Subacém e acreditasse, abraçasse e graças a Deus o resultado está sendo positivo a população está abraçando a participação da população está sendo muito maior do que as duas últimas edições mas isso acontece naturalmente na primeira, segunda, terceira edição ele vai cada ano melhorando mais e a nossa população ouviu o nosso pedido ouviu o nosso clamor o clamor do prefeito Zé de Zila na participação no abraçar desse evento na nossa cidade temos aí um resultado positivo de diversas casas eu creio que mais de 80 casas foram alugadas para esse evento as famílias abrindo as portas das suas casas para receber esse turista que vem do Mato Grosso vem de São Paulo vem de Vitória e do Espírito Santo Alagoas, Ceará os contatos que eu tive com esse pessoal mostrou a coisa positiva e isso Santa Terezinha tem naturalmente que é a hospitalidade é saber receber bem um turista quem chega a Santa Terezinha é sempre bem abraçado eu digo sempre quem bebe desta água volta sempre e tenho a plena certeza que em 2018 mais gente virá para Santa Terezinha agradeço imensamente aos meus colegas da equipe da Secretaria de Infraestrutura todos envolvidos da Secretaria de Infraestrutura Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Secretaria da Assistência Social a equipe da Secretaria de Educação a equipe da Secretaria de Saúde que também nos ajudou o pessoal da Vigilância Sanitária agradeço imensamente a equipe de governo enfim ao próprio Sebrae que nos deu apoio trazendo curso para Santa Terezinha para qualificar os nossos barraqueiros para que eles entendessem a importância de receber esse pessoal bem ter uma higiene o bom atendimento ou seja atender bem para vender mais higiene e manipulação de alimentos mostrar para o turista que Santa Terezinha está preparada para receber grandes eventos como esse como o Subacém a gente vai trabalhar não só para trazer o Subacém para Santa Terezinha mas trazer outros eventos desse porte eu creio que dois eventos desse durante o ano a gente consolida de vez Santa Terezinha como a capital baiana dos esportes de aventura então é um evento grandioso Santa Terezinha está de parabéns Zé de Zila parabéns pelo prefeito que você está sendo obrigado mesmo pela oportunidade porque tudo que eu faço é por amor amor essa cidade amo Santa Terezinha eu lembro que no ano passado eu estava aqui simplesmente como um olheiro um visitante uma pessoa apaixonada por esporte e dizer fotografando e hoje estou aqui como secretário estou a secretário de cultura esporte e turismo e busco sempre ouvir a população de forma humilde receber da população esse retorno o que a população precisa como é que a gente pode ajudar então a secretaria a todo momento sou gratificante vou chamar ela aqui é uma pessoa que me ajudou muito nesse evento na organização do evento desde o início que está aqui comigo é uma parceira mesmo nossa Reni também que é o nosso secretário o nosso coordenador de esporte está junto com a gente a equipe que nos ajudou na organização entendeu e isso é muito bom quando a equipe trabalha unida a gente deu oportunidade para que outros que trabalham com a gente na secretaria pudesse fazer o trabalho anterior e pudesse também aproveitar o momento de expor o que eles têm de produtos colocando suas barracas Reni está aqui o nosso coordenador de esporte que também nos ajudou muito nesse evento então para um evento desse ser realizado dessa forma organizada a gente precisa ter uma grande equipe e tenha certeza nós temos qualidade temos poucos trabalhando na nossa secretaria mas nós temos qualidade no que a gente está oferecendo a população ainda não estamos satisfeitos queremos mais queremos mais a sede é demais trazer mais para Santa Terezinha como diz o nosso prefeito Zé de Zila o turismo é o que vai impulsionar a economia de Santa Terezinha e acreditem é pelo turismo mesmo que vamos desenvolver Santa Terezinha e a minha secretaria a secretaria a qual eu faço parte está preparada para trazer o melhor para Santa Terezinha vamos de forma humilde ouvir a população o ensino da população convidar a população para participar como fizemos nos cursos para os barraqueiros para o comércio e se o comércio nossa comércio maravilhoso ouviu o nosso pedido abriu as portas no feriado recebeu bem um turista teve turista que conversou e disse assim olha eu fui em um comércio e chegou lá o cara não tinha mas ele indicou outro é isso que a gente quer não tem no seu comércio indica outro que tenha e aí a gente consegue atender bem a todos que chegam na nossa cidade a gente sabe que temos que trabalhar melhorar depois disso aqui nós vamos parar vamos fazer uma reunião com o comércio com os barraqueiros queremos saber o resultado se foi positivo para a venda o que aumentou nesse período então todas essas informações a gente quer pegar enfim parabéns Santa Terezinha vamos para frente vamos fazer o melhor São João dia 18 temos aí o cicloturismo a secretaria vai se empenhar nós não vamos fazer um evento grandioso como esse por causa de recursos nós estamos em um período de emergência emergência da seca mas a gente vai dar o melhor para realizar esse evento no dia 18 de junho que é o cicloturismo e a gente convida você para vir para Santa Terezinha não é uma competição é um passeio vamos tomar um café da manhã junto café da manhã saudável e depois a gente segue pedalando pelas trilhas da Serra da Jiboia convido a você também para conhecer não só a cidade mas vem conhecer a barragem da Casa Forte o Rocking Garden que o pessoal já batizou que é o Jardim de Pedras vamos conhecer as pinturas do Pestre a Serra do Volivre vamos conhecer a Serra da Penha o Rio Paraguaçu a gente tem 28 km de rio que a gente pode explorar vamos buscar o pessoal da canoagem do raft para a gente desenvolver esse esporte lá na beira do rio vamos também conhecer Pedra Branca a nossa Serra da Jiboia vamos preservar enfim vamos cuidar da nossa cidade para que mais pessoas vejam Edbala um cara incrível Edbala conversando ontem comigo ele já está apaixonado por Santa Terezinha querendo comprar um terreno para construir uma casa Santa Terezinha hoje está sendo uma cidade modelo exemplo para qualquer outra cidade então quem chega aqui se apaixona e é isso que a gente deseja é que as pessoas cheguem aqui se apaixonam pela nossa cidade acredite e vem investir na nossa cidade venha morar aqui a gente tem várias várias pessoas que vieram para aqui em eventos e hoje já continuam morando já se consideram Santa Terezinha e falando nisso pessoal do Vô Livre muito obrigado porque isso aqui é vocês é vocês que iniciaram em 89 quando trouxe o Campeonato Brasileiro para Santa Terezinha isso é fruto do que foi plantado em 89 está aqui agora nascendo porque foram pessoas que foram convidadas por vocês que foram conhecendo Santa Terezinha e trazendo diversos esportes pessoal pessoal dos trilheiros da Tapera olha sem palavras para agradecer vocês porque vocês tem dado um apoio fundamental a esse evento vocês estão mantendo esse evento em nossa cidade não é só o poder público mas a participação da comunidade que está ajudando a manter esse evento Santa Terezinha esse é o terceiro daqui a pouco estaremos aqui falando sobre o décimo o vigésimo Subacém e com certeza vamos trabalhar para o Subacém ser o maior evento ciclístico do Brasil e ano que vem a gente vai buscar para ser um evento internacional esse ano foi brasileiro ano que vem com certeza vai ser internacional então um abraço no coração de vocês muito obrigado pessoal da Tapera TV pessoal também da ASE que liberou o sinal aqui para o pessoal estar usando a todos os expositores o pessoal que veio de fora que veio fazer suas vendas aqui nosso muito obrigado se eu acabei esquecendo de alguém me desculpa mas é o momento a nossa preocupação que a gente está mas sintam abraçado pela nossa secretaria pelo nosso governo Zé de Zila você é o cara acredite que vamos fazer de Santa Terezinha uma cidade melhor para se viver Música 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 Música